Se você está em busca de um sofá retrátil para a sala pequena, está aqui uma excelente opção para você. Rapidamente eu vou compartilhar as principais informações desse sofá para que você possa fazer a sua compra com segurança. Ele tem de largura 1,70m. A abertura total do assento chega até 1,35m. Ele é todo revestido no veludinho, tonalidade ao bordô. Aqui na parte do assento ele tem espuma D26, percinta italiana e as rodinhas são de silicone. O encosto é reclinável com várias posições, ele é com floco de espuma. Um sofazinho compacto, bonito, bem acabado. Certamente vai ficar muito bom aí na sua sala. Certamente vai ficar muito bom aí na sua sala.